Acompanhado da cúpula do governo federal e do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, Lula fez uma série de anúncios no Rio Grande do Sul. O pacote de auxílio inclui repasses diretos às vítimas da tragédia, saque do FGTS, Bolsa Família e um programa habitacional. O Poder Judiciário vai enviar mais 123 milhões de reais para obras de reconstrução no Estado. E agora há pouco a CBF suspendeu as duas próximas rodadas do Brasileirão de 2024. Já em Brasília, o Senado aprovou a suspensão da dívida gaúcha, mas o destaque por lá foi a repercussão da troca de comando na Petrobras. Jean-Paul Prats deixou oficialmente a empresa hoje sob aplausos, mas os papéis da companhia derreteram na Bolsa com perdas de 35 bilhões de reais. Já a defesa civil, Gaúcha, registrou quase 150 mortes no Estado. Hoje, o governo federal anunciou essas medidas econômicas para ajudar o Rio Grande do Sul a se reconstruir. Então, direto para Canoas, com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite para você. Nove graus por aí, com previsão de mais chuva amanhã e depois. O que você destaca para a gente? Bom trabalho e boa noite. Tiago, uma noite muito gelada aqui, na verdade, muito gelada mesmo. Ótima noite a você, a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Acompanhei hoje este evento, a comitiva do governo federal, acompanhado do ministro Luiz Roberto Barroso, o atual presidente do STF, da Suprema Corte. Esse já é visto como o maior pacote, na verdade, de anúncios, de incentivos da história. Realmente, com essa ação do governo Lula, que foi lançado hoje aqui no município de São Leopoldo, que também foi afetado com as fortes chuvas. Ações que iniciam, inclusive, com um repasse para cada família que teve a sua casa atingida, recebendo um valor diretamente na conta da Caixa Econômica de R$ 5.100. Será necessário comprovar o endereço que ele residia naquele local quando estava chovendo, quando essa água chegou. De que forma que esse reconhecimento vai acontecer? As operadoras, tanto as companhias de água, as companhias também que oferecem energia elétrica, elas vão repassar essas informações para a agência da Caixa Econômica Federal, que vai analisar justamente este local, este endereço, e vai repassar esse valor de R$ 5.100. Quem estava desempregado, ou está desempregado, e estava recebendo seguro-desemprego, Lula autorizou receber outras duas mensalidades a mais. Então, vai receber esse valor sobre a declaração do imposto de renda. Esse já foi o anúncio do ministro Fernando Haddad, Ministério da Fazenda, que sempre essa restituição do imposto acontece quando as declarações já foram realizadas. Aqui para o Rio Grande do Sul, esse valor então será antecipado. Quem já fez essa declaração do imposto de renda, já vai receber essa restituição. Já o ministro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, ficou responsável por fazer vários anúncios, entre eles, sobre a recuperação dos imóveis, que se enquadram no plano Minha Casa Minha Vida 1 e 2. Essa recuperação dos imóveis também será por parte do governo federal, inclusive, que também vai adquirir novos imóveis. Imóveis que estão indo a leilão, seja no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Chegou a ser ousado no seu anúncio e disse que já pode olhar essa casa porque o governo vai adquirir este imóvel. Então vamos ver como foi esse anúncio do ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, durante uma cerimônia em uma universidade onde Lula visitou cerca de 1.500 pessoas que estão alojadas numa espécie de um ginásio, aqui no entorno do município de Canoas. Vamos ver. Aquelas pessoas que estão em abrigo, seja abrigo oficial ou estão abrigadas em casas de familiares, etc., elas já podem procurar na sua cidade um imóvel à venda dentro desse padrão que eu citei, que o governo federal, através da Caixa, vai comprar casa e entregar à pessoa. Nós determinamos que todas as casas que estavam para leilão aqui nas cidades atingidas, todas as casas, da Caixa e do Banco do Brasil, nós vamos retirar do leilão, o governo federal fará a quitação e entregará às famílias que precisam das casas. Em um rápido levantamento, claro que inicial, ainda uma informação de 77 mil pessoas que estão em alojamentos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tem uma grande concentração, inclusive quando a comitiva do governo chegou aqui no município de Canoas, houve uma conversa com o ministro Fernando Haddad, ele ficou assustado com o número de pessoas que estão desalojadas. São quase 2 milhões de pessoas que tiveram as suas residências afetadas com as fortes chuvas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Lula disse que está muito feliz com este anúncio e que era necessário retornar. Essa foi a terceira viagem de Lula, só nos últimos dias aqui para o Rio Grande do Sul. E ele reforçou que era necessário ele visitar esta região nesta quarta-feira. Vamos ver. Eu quero cuidar do que é de gente. Eu quero cuidar do que é dos mais necessitados. Porque tem uma parte da sociedade que não precisa do estado. Então hoje, não foi o pessoal que ganhou o dia, porque ganhou a casa, porque ganhou, sabe, liberação do dinheiro. Eu como ser humano, como cristão, como homem que acredito muito em Deus, ganhei o meu dia hoje, vindo ao Rio Grande do Sul. E podendo contribuir e melhorar a vida dessa gente. Antes do evento acontecer, tive a oportunidade, viu, Tiago, de conversar com o governador Eduardo Leite. Ele me confirmou que haverá também esse incentivo, esse aluguel social para o estado aqui em algumas regiões. Inclusive, esse anúncio foi realizado através do vice-governador aqui no município de Canoas. Não foi estabelecido qual será o valor para auxiliar, mas as pessoas vão receber este valor do estado e vão conseguir alugar essas residências. Chamado de aluguel social. É uma ajuda, então, do governo estadual, também recebendo recursos do governo federal. O ministro Fernando Atad disse que durante a semana, cerca de duas novas ações, novas medidas, semanalmente serão anunciadas. E que esse olhar está atento. Reforçou, inclusive, que tem uma equipe exclusivamente lá no Ministério da Fazenda, na capital federal, com esse olhar somente estudando. Novas ações para o estado do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite agradeceu os anúncios e esse incentivo, este apoio do governo federal. Tiago. E por falar em Canoas, que é a cidade que você está, Bruno, uma a cada quatro pessoas do estado do Rio Grande do Sul, sem casa, essa pessoa é de Canoas. Então, a situação ainda é muito difícil. Se você continuar monitorando a situação, volta daqui a pouco com outras informações. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer conosco, aqui nos estúdios, Cristiano Vilela. Odora, boa noite para você, bem-vinda. Um amplo pacote do governo federal e o governo do Rio Grande do Sul também. O governador esteve presente nesse anúncio do presidente Lula. Em linhas gerais, claro, são medidas de apoio, mas é aquilo que a gente está falando sempre, né? Ainda falta saber o que vai acontecer, esperar água baixar, água já começou a baixar, mas ainda é tudo muito incerto. Bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Cristiano, boa noite a todos. Pois é, agora, tudo isso é muito importante. A presença constante do presidente da República, os ministros, o apoio. Eu só não entendi direito quando o ministro Rui Costa disse que as casas serão dadas, o governo vai comprar as casas. É uma doação ou é uma espécie de financiamento, né? Então, isso não ficou claro, mas acho que nos próximos dias isso vai ser esclarecido. O discurso do presidente Lula foi muito além do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É claro que ali houve uma oportunidade do presidente. Foi uma autopromoção do governo. Achei que houve... O governo está no papel dele também, está certo? Agora, isso fica tudo muito bom. Achei que faltou um pouco de se ressaltar os esforços do governo local, do governo do Rio Grande do Sul. Agora, está tudo certo. Desde que isso se traduza numa mudança de concepção, o presidente até fez uma longa, dedicou uma longa parte do discurso a criticar a cultura do não planejamento, da não prevenção, mas ele foi presidente oito anos e agora é presidente há um ano e meio. Então, de repente, está criticando a si mesmo. Agora, também está tudo bem. Vamos para frente. Se tudo isso significar uma mudança efetiva dessa maneira do poder público, e ali eu digo de todas as esferas, de encarar o que vem pela frente, eu digo vem porque não é que pode vir. Os desastres estão aí contratados, não é? Então, essa urgência me parece tão ou mais, mais não, tão importante contra o socorro que está sendo dado agora. É, seria, não é, Vilela, uma mudança de cultura também da classe política, né? Porque não adianta você ir só até a linha de frente e não anunciar nada ou anunciar medidas que a gente não sabe como é que vão sair do papel. Exatamente, Tiago, uma boa noite a você, boa noite a Dória e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Você vê que o presidente Lula, ele está bastante empenhado, naturalmente, não apenas, e é evidente que toda a sociedade está empenhada em que haja realmente esse restabelecimento da normalidade, das condições de vida do povo do Rio Grande do Sul, mas você percebe claramente que o entorno do presidente, o governo federal, está bastante empenhado também em analisar a forma como se comunicam as ações por parte do governo federal. Você vê que a fotografia que se faz no Rio Grande do Sul, mais uma vez, o presidente estando presente, fazendo anúncios como esse, quando você fala de casa própria, quando você fala de procurar casa, concessão de recurso através de PIX, quer dizer, isso fica muito evidenciado para o eleitor. O cidadão, de uma forma geral, ele entende a mensagem. Então, eu vejo que há uma estratégia de comunicação que ela vai no sentido de aproximar o governo federal da população. Vamos aguardar agora os próximos passos para ver o quanto isso, de fato, vai se implementar na prática e se isso vai surtir algum efeito nos índices de popularidade do presidente da República.